Música Saudações netabáticas Sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube E hoje trago-te para vocês Cuisine Royal Portanto o chefe Ramsey chegou aos beta royal E isto não passa de nada de... Isto foi uma brincadeira de Abril De um de Abril Dê-pro-se full Tornou-se então um jogo independente Beta royal e Cuisine Royal É pá, isto é... Vocês têm que ver, vocês têm que realmente ver Porque isto começou com uma partida, como eu já disse E tornou-se um marco E promete destacar-se perante os grandes É isso que a produtora diz E vamos lá ver como é que isto corre Isto tem a ver com cozinha, pá Eu não estou a ver como é que isto vai fazer com cozinha Não tem assim grande coisa aqui Tem aqui opções As opções são fúteis Não tem nada de opções de jeito Tem aqui amigos Tem que sacar um cliente E vamos a Quick Game À procura de jogo Pá, poxa... É sério, isto nem controles tem Ai, tanta gente Ok, expliquei um bocado Porque isto é em early access Vocês podem desde já garantir o jogo Ok, temos aqui Um gajo Isto não estamos de lado, meu Exclusive bestie O que é isto? O F Tem uma naifa Tenho Um tacho O que é isto? PISA Eu nem que mudar as tags Esta merda, meu Controlos Ok, controlos É isto, pera, é isto Interface Uef Que doé Que doé Não dá Bem, pronto Ok, temos PISA E agora o que é que eu faço com isto? Mas eu não tenho armas Bem, em cima não há nada Isto é per... Isto é per... Ok Quero-nos? Como é que isto mostra o mapa? Isto é o mapa? Ok, bora lá A vegetação parece ser mais densa que... Glute to ground Estão a mamar qualquer Aquilo é um frigorífico Aquilo é um frigorífico? Isto é um frigorífico? Oh my god Lootbox é um frigorífico Haha Oh my god O que é que passa isto? Ah, escolhi... Restore 2 points 15 points 10 points Black card more Isto é o que? Que se... Duas pantufas Já tem o meu Isto é o que? É sério pessoal É sério... É sério... Não basta inventarem só... Jogos da caca Ok... Ok... O restrito tem armas Stop Os efeitos de luz Pelo menos são fixos Tinha umas pantufas Olhem as minhas pantufas No meio da selva Claro que eu não tenho armas, né? Eu vou morrer assim que encontro alguém Tem aqui uma casa Só pisa, meu Estes tem tudo cheio... Quero uma arma... Eu queria uma arma... Se calhar para a estrada... Eu vou direita à morte... Eu vou direita à morte... Mas vou bem gordinho... Mas eu gosto mais da prestação disto A prestação está fixe... A tela é uma... Quero armas! Axe... Ok... Axe é fixe... Um axe é fixe... Não passa disso... O som da panela bater nas pernas irrita um bocado... Aqui para o meio... As pantufas... Não conheço o mapa, não é? É pá... A sério... Os androlo já vem, pois... Não vai ter andado... E já vem por tudo... Com os pequenos serrotes. Ok, tenho que ir para ali. Não dá para andar de avião. Aí era top se tem-se para andar de avião. Aí pantufas na lama. Oh, era top, não dá. Não dá para andar de avião. Ah, não se eu for dessas pantufas todas, que a tua mulher é lipa. Porra, estou quase. Agora está cansado. O que será que a gente pode comer aí? Aqui dia. Aqui, é a esquerda. Com certeza a gente está aqui. Mas. De volta a meu. Desativa. De volta a meu. É. É. De volta a minha. De volta a minha. Tchê Não vejo ninguém pá Também só tinha manchadinho Que dá um frigorífico Ah, caralho Ah, não posso pegue? Que me posso pegue? Um Vejo se esfora Vejo se esfora Vejo se esfora Ha! Isso Boa Eee Eee Põe Tchê 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 Amém. 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 Corrinha da beira. Mas manda azar ao chão. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?